Episódio de Os Dinossauros em... A Vida de Confugui, parte 1 Oi, aqui meu nome é... Tu fala é Alicia. Oi, Alicia. Tu fala é Cusburgo. Que estranho. É, mas... O meu nome tem que ser relacionado com os cognatos, né? Meu nome é relacionado com os cognatos. Ah, tá. Tá, vamos para os nossos alimentos. Vamos para as nossas casas. Ah! Acabou o otário! Não desce! Ninguém sai de cima de mim! Cusburgo! Cusburgo! Corre! Corre! Meu Deus! Tá bom! Sorte que você tá viva também! Com certeza! Oi, Espino! Oi, grupo do Espina! Oi! Oi, 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 oi! Ele tem uns corpos prognados aqui! Mata ele! Ninguém vai me pegar! Ah, deixa os corpos prognados ali! Tá bom, tá bom, Espino! Oi, tá difícil aqui de subir! Alguém me ajuda aqui! Eu não posso, porque eu tenho um corpo muito pequeno! É, a Alicia tem um corpo extremamente pequeno e prático pra poder fazer esse tipo de caminhagem! Então, não... Quer dizer, é muito leve! Namorada? Alicia! Alicia? Alicia! Acabou de espirta! A Alicia tá viva? Oi, João! Não! Não sou João! Na verdade, sou... Eu sou Caio! Oi, Caio! Vamos lá, Alicia! Eles estão em nossa casa! Finalmente! Não ligam pra esses canímos bobos! Com certeza! Ó, já foram filmados! Já foram filmados com os foguinários e os dilopossauros! Ah, na nossa! Caminho! Os dilopossauros, vocês sabem como eles são! São os únicos dinossauros venenosos aqui nessa ilha! Bem, eu acho que não é eles! Eu acho que primeiro... Ô, Adilo! Oi! Que trombote maldito é esse? Ei! Ai, porque muita gente tá me xingando nessa ilha! Opa! O Caio tá aqui! Tá! Deixa ele! É! A gente não vai ficar com ele, ninguém tá bonito! Peraí! Peraí! Esboca da nossa casa! Uh! Uh! Ai! Se disseram, eu vou pequeno! A gente acabou induzindo pro sul da ilha! Cuidado, gente! Tava quase dando de cara pra um silex! Virar, virar! Vão lá! Vão lá, Alícia! Alícia, vamos! Já tá me descendo aí, quem ainda me chega na nossa casa! Ah, é aqui! Acabei de comer aqui, ó! Nessa casa! Então lá! Vamos lá! Vamos lá! Valícia! Calma aí! Eu tô indo! Mal! Ah, certo! Hã... Depois de algum tempo! Nossa! Uma hora aqui, lá dentro! Eu esperei pra gente que ele vai ficar lá preso! Vamos adotar meus filhos. Essa é a afundadora. Vamos ali. Vamos lá. 져, atenção. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá ir. A CIDADE NOVA Ai, looks this for a vista. Ai, vou até fechar a voz e me agotar aqui! Ai, que bosta! Já vai seguir! É bonito! É, vou dormir! Tchau! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Ah! Pai, com a mente! Meu deus! Que bom! Fiquei muito tento lindo. Vem cá, querido Ó, querido, acho que eu descobri Você tem alguma síndrome Assim que você, que é pessoa Que o servidor Fica muito tempo dormindo E nem consegue acordar É E se não for cuidar Pode acabar até dormindo Por cima da vida E você tem É, olha que merda Ai, eu tô com fome Não tô com nada Não tô com fome Já vai dormir de novo? Acho que sim É, olha que merda Porque eu tô com fome Por tanto tempo Ai Eu acho que ele dormiu até meses Não Não Eu queria dormir quando estava acontecendo Fara e os fenópolis Ai, ai, ai Vamos lá, pô! Porra aí! Com bilhão! Vamos lá! Vamos lá, pô! Porra aí! Que bosta! Por que que a gente ficou? Eu fico... Parcelamento de fatura pra quem tem cartão! Mano! Mano! Eu tô extremamente cansado! Ah, não! Que merda! Porque eu já comi bem! Vamos procurar! Vamos caçar! Vai! Vamos! Vamos lá comer! Vamos comer! Vamos comer! E se tivermos sorte, podemos até assim! O que que tal? Hum! Ai! Eu tô comi bem! Vem! Tá bom! Ai! 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 Vamos alcançar aqui! Ah! Foi mal aí! Tá! Que tira te machucar! Tô tentando casar assim com... Que tira... Que tira! Tira osz! Não tem! Eu tô tentando casar! Eu tô tentando casar! Tira osz! Tira a geografia! Tira a geografia! Tira lá! Tira a geografia! Tio de alma, gato! Cuidado aí, filhote! Ah, ah, oh! Tio de alma, chiste, filhote! Tio de alma, filhote! Tio de alma, filhote! Pronto, alimentação. Ai, tá. Ai, ai, vocês são maneiras, não, não, esses caras, senhor, esses, ai, tudo aqui, nossa, mano, porquê, porquê aqueles protosseratops me expulsaram, me expulsaram, me expulsaram da, da manada, ó, 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 ó. Ó, 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 ó Sarah? Oi! Ai, eu tô precisando procurar a bronzeira que se isolou da manada. É, o bronzeito também tá precisando procurar. Ó, a Sarah tá logo à frente. Entende como chamou ela. Porque ela tá brava porque alguma manada expulsou lá. Expulsou. Fazer que ela ficasse extremamente irritada. Então, cuidado, senão o Francisco morre dentro dela, porque ela pode acabar matando. Eu sou raiva. Raiva. Vamos caçar algo diferente. O atomático. Uma espécie que ela conhece, mas vale a pena com isso. Vamos matá-lo. Caramba! 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 Papai! Caramba! Ai, meu Deus, papai! Me retirei! Eu ia fazer hospital assim. Onde que as plantas me ressuscitaram? Eu vou retornar agora para as manadas. Estou de volta. Papai, você voltou! Você... Peraí, é o Rex. É o Rex. É o Rex. Rex! 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 Esse Rex está bem. Rex! 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 Ai, que foi! Ô, chato! Vai logo, você me falou. Eu estou indo lá. Para me escolher. Está dentro da minha namorada. Tá. Tá. Você me falou. Mas é que você estava andando meio... Norte fechado. É que eu estou com sono. Aí eu acabei de acordar. Vai. Eu percebi. Porque está com remelho. É, Alice. Ele está até com remelho nos olhos. Ele tem algum lugar para poder retirar esse remelo. Que braço. Que braço. Braço. Eu preciso de... Não! Vê, 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 vê. Vê, vê, vê. Vê, vê, vê. Vê, 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 vê. Vê, 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 vê. Vê, que barncier. Eita, cuidadão, sai daí, filhote! Queimador! Aqui é o Ganjone! Tá queimado aqui na manada? Sou eu, o cusco de Gai! Queimador! Sai daqui! Oh, que rato! Que, que, que piso, que piscina é esse! Queimador! Queimador! É bom ver se passa aí, Pedri! Vai! Ah, ah! Tô! 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 O rei das batalhas! Próximo alvo! Eu não sou um idiota, corre-la, corre-brega, 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 corre-brega. Agora é hora do segundo passo, atacar o bicho, dá-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Ah, você atardece assim, lepo! Eu sou bom. Acho que eu sou esse cheiro de caça, eu acredito. Pera. Meu Deus, esses caras são tudo. Cadê ele, sério? É, dá noite de ser, essa caminha não acaba. Logo, vocês ficam na casa. Tá pronto, agora vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Corre pra casa. Ai, eu estou sempre rápido, vai, foi longo, vai. Ó, rápido, 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 rápido. Vai, logo, vai, logo, vai, logo. Vai, logo, vai. Vai, logo, vai. Aciona, é logo, se botar, vai. Ah, não. Logo, logo, logo. Vai, vai. Vai, logo. Ai, meu Deus, que demora. Ai. Cheguei, 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 sufoco, vou até descansar, tá esquecido de tudo isso. Eu vou ter tudo a normal quando tava naquele horário, muito bonito. Droga, bem que o comandante não colocou uma piscina. Não, 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 não. Que podre, não, não. Pai, faz um café pra mim? Pai, faz um café pra sobrar. Pai, agora eu quero almoço. Quer tomar um café? Já, faz três horas. Ai, meu Deus, essa minha droga já tá meio que chorando. Eu posso fazer um arroz com feijão. Não, eu odeio feijão. Não, eu odeio feijão. Não, eu odeio feijão. Se inscreva no canal. 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 E aí, se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.